Então tem consciência, tá ligado? Em algum momento da história do Auto Super, independente desses acidentes, vocês acham que vocês estimularam essa coisa do cara de correr na rua? Porque tudo que eu vi de vocês de correr foi sempre lugar fechado. Eu não vi pelo menos. De novo, é aquele negócio que o Felipe falou. Óbvio que a gente não é santo, né? Não é isso. Claro, a gente gosta de carro, então a gente acelerou em diversos momentos. Mas a gente nunca, nunca, nunca. Porque desde o início do Auto Super, a gente já não era moleque. A gente começou o Super com 30 e poucos anos. Então a gente já sabia o que sempre era muito certo, o que é certo e o errado. Eu vou viver disso aqui? Do que eu vou viver? Vou viver só do YouTube? Quanto eu ganho de adecência? Quanto eu ganho de adecência dividido por dois aqui, mais todos os custos que a gente tem de estrutura e carro? Dá pra gente viver? Não, não dá pra gente viver, cara. Então a gente tem que trazer marcas, cara. O que as marcas têm interesse de ver? E o que as marcas definitivamente não querem ver? Elas não vão querer ver nada que a gente incentiva a fazer algo que seja proibido. Então a gente nunca filmou. A gente nunca racha essas coisas, a gente nunca filmou. A gente já fez um monte de besteira, cara. Um monte de besteira. Mas a gente nunca filmou, a gente nunca incentivou esse tipo de coisa. Mas não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente não é tonto de querer fazer isso e se prejudicar. É simples. Isso é jogar contra você mesmo, né? Não faz sentido nenhum, né? A gente vê aqueles embates, tipo o Subaru contra... A S3. A S3. Isso foi tudo no ambiente controlado, o pinço e tal. Não teve nada. Aí eu fico assim, pô, o cara vê o carro do outro super e quer acelerar no rodoanel. Teve um teste também, mas esse dia a câmera não funcionou e tal. A gente, a gente... É claro. Mas assim, é real. A gente não... Assim, um conceito que o Lucas sempre trouxe muito e eu concordo muito com ele, é que a gente trouxe o lance assim, cara, a pista está ficando acessível. Quando a gente começou o canal, ainda era difícil. A gente tinha, na sua maioria, os track days ficavam reservados a praticamente uma única empresa. Isso. Não tinha muito... Era um negócio mais elitizado. E fechado, com número de vagas limitadas. Não tinha todo mês, certo? Então assim, pô, quando tinha track day, a gente sabia que a gente tinha que ir, porque não sabia se ia ter outro naquele mês ou no mês subsequente. Então, hoje, cara, tem praticamente todo final de semana algum evento. Eu não vou falar aqui todo, cara, mas de um a dois eventos por mês tem. Então assim, não tem por que o cara não utilizar o carro dele, quando ele quer realmente fazer uma loucura, num ambiente controlado, entendeu? Quando a gente fala loucura, por quê? Porque lá, cara, você vai trocar o seu carro no corte de giro, certo? Você vai ver o seu limite, a hora que você vai aprender a frear, a hora que você vai aprender a acelerar. Seu carro tem freio. Exato. O que é fade. Não é legal. Exatamente. Então assim, e é barato, né? Hoje, você tem baterias, né? Aí, track day também, antigamente, você tinha que comprar ou manhã, ou tarde, ou dia, né? Hoje, não. Você tem uma hora, duas horas de pista, você escolhe o que você vai comprar. Então, o cara que tem duzentos reais ali, ele corre hoje. Duzentos, duzentos e poucos reais, ele corre. Que é quase uma bateria de kart de meia hora, entendeu? Uma bateria de kart de meia hora num lugar legal, você vai gastar cento e poucos reais. Barato não existe mais. Não existe mais a palavra barato. É um jantar. É, meu. É, é um jantar. Você e sua mulher no lugar, nem muito legal. Mais ou menos legal, vai sair duzentos e poucos. Exato. O que deixa a gente meio mais chateado é assim, é que a galera tende a não valorizar isso, cara. O nosso segmento, ele é grande, a paixão por carros no Brasil é enorme, só que as iniciativas não são desse mesmo tamanho, né? Então, tudo que a gente faz, cara, eu acho que todos os canais deveriam se abraçar em prol de um único objetivo, que é fazer a nossa cena se tornar cada vez mais relevante, cara. Porque a gente dividido, a gente é muito mais fácil de ser batido, entendeu? Claro, claro. Então, cara, a gente não quer um produto, a gente não briga tanto pra ter um carro esportivo. Pô, por que a gente não tem um carro esportivo? Você é um cara que sabe explicar muito bem por que as marcas não trazem os esportivos. Infelizmente, é porque não tem escala. Exato. O custo fixo e o custo variável. Exato. Se o custo fixo não diminuir, você não tem um monte de carro pra vender. O custo variável fica alto demais, né? Exato. Exato. É noção econômica básica, assim, não tem jeito. E outra, educação, basicamente educação. Então, assim, esse lance da galera não se unir e todo mundo ficar se alfinetando, no final, quem perde é todo mundo, cara. Mas, assim, isso com vocês, de outros canais pra vocês, não tem isso mais. Não. Você tem a história do treta automotiva lá, do turco e tal. Ah, é isso. Mas isso aí já foi... Hoje em dia... Mas aí é um cara que reclama de todo mundo, ele chama treta, né? Então, tipo, assim, ele faz isso quando não é com a gente, entendeu? Ele é um dia de fina que, assim, criou-se um personagem ali, mas enfim... É lógico. Mas, cara, acho que na... Puta, de desgraça, cara... É que tem personagens que eles não são legais, velho. É verdade. Então, assim, não adianta, por mais que seja um personagem. Essa pessoa aí, cara, ela me feriu no momento que eu tava destruído. No momento que eu tava ruim. É, cara. Aquele momento, cara, foi onde eu fiquei mais exposto, assim, pra todo mundo, tá? Mas também foi onde eu descobri quem são os verdadeiros ali. E tem vários verdadeiros do nosso lado, isso é bom demais. Mas ali eu fiquei muito chateado. E aconteceu de novo com a Passat agora. Então, pra fechar essa trinca aí... É, então, o que que aconteceu com a Passat? A Passat, cara, ela tava pronta, assim. É um projeto que, cara, que a gente... Eu vi que você falou. Aqueles projetos, cara, que assim, puta, velho... É mais um cenário do brasileiro, velho, que não pode fazer, tenta fazer e não desiste de fazer, apesar da vida bateria de 300 vezes. E foi o que aconteceu com a gente na Passat. Deu muita coisa errada no projeto da Passat. Aí a gente falou, cara, vamos parar agora, a gente vai concluir esse projeto. Cara, nem que a gente não grave, mas a gente vai concluir pra mostrar esse carro andando. A gente correu com um monte de coisa lá e tal, botamos o carro pra andar. Como é que esse carro era quando vocês pegaram e o que que vocês fizeram? Esse carro era uma Passat B5 98 1.8 Turbo, que é negligenciada. Totalmente negligenciada. Perua? Perua, perua. A primeira. Que carro lindo, né? É lindo, é lindo, é muito bonito. É muito bonito, as proporções são bonitas. Então a gente fez um monte de coisa, a gente mudou cor. Daí na época a gente fez aquele tricote da BMW X1, que ele é marrom, que é lindo. E a galera tacou pau, um monte de coisa e tal. Que acabou com o carro. E realmente, uma coisa que a gente tem na Auto Super, a gente não tá vendendo isso. A gente convida vocês a irem nos nossos eventos e você tirar a sua conclusão. As pessoas falam, não gostei, ficou ruim. É porque a câmera não consegue, às vezes, captar. Às vezes ficou ruim mesmo. Às vezes ficou. Por exemplo, eu não gostei da cor da Chevy nem ao vivo e nem depois. Eu falo isso pra todo mundo. Eu não gostei, tanto que a gente tirou. A gente errou na cor pro carro. Talvez não seja uma cor feia, mas pro carro não foi legal. Mas, por exemplo, a Passat era um carro que na imagem não ficava uau. E, cara, quando a pessoa via ao vivo e falava... É Subaru Iden. A galera gostou do Subaru, do Rocha, da primeira história aqui. Ele gostou. Mas quando a galera viu o Subaru ao vivo, era muito legal. Mas, enfim, só pra encurtar isso aqui. O carro tava andando, começou a andar. A gente já começou a publicar os vídeos e tal. E a galera reclamou. Pô, eu quero ver o carro andando. Eu quero ver o carro andando. O carro só tá aí fazendo motor, fazendo roda, fazendo suspensão, fazendo um monte de coisa. Quero ver o carro andando. É uma parte do processo, né? Lógico. É verdade. Daí eu falei. Putz, meu, óbvio. Vamos fazer andando. A gente ia fazer o som, né? O carro tava pronto. O carro tava andando, cara. Bonito, lindo. A gente foi lá. Eu falei... Briguei com o Felipe. Eu falei. Não, cara, bota no guincho e leva pra lá. A gente ainda não validou. Vamos levar pra pista e tudo mais. Daí eu falei. Uma vinidona grande, grandona, assim, e tal. E o carro já tava turbo, o carro legal. Tava com pré-acerto. Ainda tava maciando, não podia botar... É, tinha acerto pra um quilo de pressão. Um quilo. Putz, de novo, cara. Fui lá, segunda, botei uma terceira. Onde eu vi um espacinho, assim, pra dar uma esticadinha, assim, uma pisadinha de terceira. Pisei. E o carro não podia passar de 4.500 giros, porque tava maciando o motor, né? Sim. Então, tinha espaço, tava certo. Fizeram o motor inteiro de novo. O 2.0, tudo. Era 1.8. Era 1.8 e a gente transformou pra 2.0. Já era quase 1.2.1, ali. 20 e terceira, assim, e, cara, tava num lugar que eu acho que era de 50. E não dá pra ver a velocidade, tava na FT, a gente tirou o painel. E eu não tinha ainda colocado o negócio da FT, mas eu tinha certeza que eu tava mais rápido que 50. E daí o nosso produtor falou, cara, radar. Putz, eu assustei, enfiei o pé no freio. No que eu enfiei o pé no freio, o carro literalmente virou, assim. Virou. Deu 1.8. A mesma coisa que eu tivesse puxado no freio de mão. E já era um problema que tinha numa pinça traseira. Pegando errado, né? Então, assim, cara... Um carro que foi desmontado inteiro. Esse carro ficou, basicamente... Não vou falar quatro anos, mas esse carro ficou três anos, com certeza, completamente desmontado. Completamente. Sem fluido, sem nada. Sem nada. Peças, peças. Não, sem linha de freio, pra você ter ideia. Nesse nível, assim. Montou tudo de novo. Então, o que acontece? É um carro... Pensa o seguinte, cara. Quanto que uma montadora investe em bilhões pra uma linha de montagem, não sei o quê? Cara, a gente desmontou um carro inteiro e depois a gente tinha que montar o carro. Não tô dizendo que, gente, uau, somos foda pra caramba. Pelo contrário, tô querendo mostrar o contrário. Do tipo assim, é difícil pra cacete. Existe imitação. Então, do tipo assim, a gente precisava remontar esse carro. A gente remontou. Só que, é aquele negócio, sabe? Na minha opinião, não sei se vocês concordam, mas assim, pra mim, um carro, ele estraga muito mais parado do que andando. Eu acho que ele deteriora muito mais parado do que andando. Ele resseca muito mais e assim por diante. E a mangueira, principalmente. E de freio. Exatamente. Tudo começa a acabar no carro. E foi o que aconteceu com esse carro. Passou uma falha. Já tinha dado indicativo. A gente tinha dado uma volta no quarteirão e começou a sair fumaça numa roda traseira esquerda. E a gente arrumou meio na calabresa, meio mussarela, entendeu? Aí o carro começou a... Tipo assim, o carro... É que a gente não mostra... Hoje a gente voltou a fazer isso no AutoSupra. A gente tá mostrando mais o nosso dia a dia. A gente aprendeu isso depois da Passat. Mas a gente tava fazendo algumas coisas que a gente não mostrava. Então, por exemplo, nesse meio tempo, meu irmão ficou rodando duas semanas com o carro. Então, o alternador foi pro pau. Sim. A bomba de combustível deu falha. Sabe? Um monte de detalhezinhos que só aparece o quê? Você tem que pegar o carro e ir rodando, rodando, rodando. Aí depois de, sei lá, um mês que você rodou com esse carro, você validou que tá tudo bem. E não tinha ainda acontecido isso. Tinha muita coisa ainda que ia aparecer no carro, entendeu? E foi aparecendo. Rodei, bati num caminhão que tava na faixa do meio, andando mais devagar ali. E, cara, eu me penalizei muito. Porque, pô, caramba, velho. De novo. A gente se cobrou tanto pra botar o carro pra andar e tal. Puta, meu carro andou no primeiro rolê, assim, um pouco mais longo. Você não tira uma veia cômica disso? Fala assim, puta, beleza. Ah, mais ou menos, cara. Eu até tiro, mas eu tenho um medo danado de tirar uma veia cômica disso e passar como se eu não tivesse dado um valor. Irresponsável, né? Tipo, o que aconteceu. Então, a primeira coisa que eu vim, cara, vim, falei, Felipe, pedi desculpas e tudo mais. E eu falei, cara, não sei se eu vou querer mostrar. Porque até então ninguém sabia. Ninguém sabia. Ficou ali no acidente. Daí a gente vai ter um papo, cara. Muito sincero. Eu falo, e aí, meu? Mostrar ou não mostrar? Se a gente não mostrar, beleza. Não vai acontecer nada. A vida que segue. Tal, a gente faz alguma coisa aqui e tal. O carro sobe e depois o carro volta. A gente faz alguma coisa e o carro volta. Pega outra, pinta de marrom de novo e pronto. Apareceu, ninguém sabe. Mas se a gente mostrar, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Chevette, com o Evo e vai acontecer agora. E aí, tá disposto a tomar as porradas? Eu falei, velho, vambora, velho. É pro bem da nossa empresa. Os dias já não estavam legais. Eu cheguei a falar pra ele, se você quiser, eu falo que eu bati. Eu falei assim, eu não tenho problema com isso. Não, mas é punk. Não, é punk, é punk, mas eu queria mostrar. Eu tava preparado. É que ele já passou por isso, eu não. Mas eu falei assim, eu vou falar que eu bati e pronto, acabou, cara. Porque eu acho que a gente tem que mostrar isso daí, porque vai ter uma história por trás de tudo isso que a gente vai fazer. Porque assim, se a gente não mostrasse, a gente ia ter que fazer tudo escondido, gastar dinheiro, porque é um caminhão de dinheiro, porque imagina transplantar um carro pra outro. A gente não comprou, não ia achar uma variante, assim, boa. Ou você vai achar uma ferrada, ou você vai achar uma que tá inteira pra fazer o cabrito ali, entendeu? Então assim, eu falei, cara, isso tem que virar conteúdo pra gente e acabou, cara. A gente tem que mostrar. E outra, é uma oportunidade, talvez, da gente... Porque assim, eu acredito muito em energia. Eu acho que aquele carro, ele tinha uma energia negativa já, sabe? Pelas coisas que já se passaram com aquele carro. Então aquele carro... Você tem o histórico dele? Sim. Não, eu tenho o histórico de Auto Super. E o histórico de Auto Super, ele já passou por oficinas que não conseguiram terminar o projeto, sabe? Passou por mecânicos que não conseguiram fazer o que prometeram que ia fazer no carro. Então assim, sabe? Tinha um negócio assim. E eu falei pro Lucas, Lucas, agora é a oportunidade? Mano, a galera, eu acho lindo esse marrom ao vivo. Mas cara, que tal a gente mudar? Fazer uma cor agora? Agora é importante. Mas tem um tricote naquele azul piscina que tinha da época? Sim. Sim. Lindo pra cacete. Lindo, 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 lindo. Então assim, aí foi uma oportunidade da gente fazer isso e monetizar isso também, entendeu? É lógico. Mas quando a porrada... Assim, eles sabiam que ia tomar porrada, eu sabia que ia tomar porrada, eu falei, cara, eu vou lá, eu vou falar a verdade, vou falar exatamente o que aconteceu. Então fiz um vídeo falando exatamente o que eu falei aqui. Foi assim, assim, assado. Puta, desculpa, a galera assumiu o meu erro, foi mal, não era a minha intenção, eu me precipitei, eu botei a terceira ali, cara, vi o radar, me assustei, freiei, o carro rodou e tal. E daí eu comecei a pensar, puta, mas se eu tivesse batido uma moto, cara, se não fosse um caminhão, fosse uma moto, cara, se eu machucasse alguém... Aí, cara, a gente tem 40 anos, a gente... Ah, se fosse uma moto, o cara não tava aqui. O primeiro cara a se martizar é você, cara, que você sabe exatamente tudo, tudo que pode acontecer, né? Enfim, daí o cara aconteceu, mas quando a porrada começou a vir, eu sinto muito isso, eu não consigo me afastar, eu não consigo me afastar. Você não acha que isso é mais um erro seu de falar assim, ah, meu, já foi, já era, aconteceu. Ah, sim, mas não consigo. Putz, velho, é difícil, falta um psicólogo na minha vida. É que alguém te lembra todo dia. Alguém te lembra todo dia. Não, mas falta um psicólogo pra mim aqui, eu aceito muito. Tem um demôniozinho que vai lá e fica... Eu nunca passei por isso, enfim. E eu sou um cara que também não... Eu culto as pessoas e bloqueio e foda-se. Justamente porque algumas coisas tem gente que não gosta e fica me enchendo o seu saco. E eu tiro da minha vida, simplesmente tiro e não fico... Mas eu entendo você, porque passou uma vez, foi foda e tal. Na segunda, você fala, meu, de novo? É difícil.